E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Wellington Casco de Naira e hoje estou aqui novamente com o Naruto, isso mesmo, eu gosto muito de Naruto, sou fã na verdade de Naruto E hoje estamos aqui novamente com esse jogo majestoso do Roblox, né, Naruto mais Roblox, então hoje a gente vai estar tentando derrotar os inimigos aí de outros templos Então vamos lá, primeiro a gente vai estar aqui, deixa eu ver aqui, não, não é aqui, deixa eu ver, eu não me lembro mais pessoal, é aqui, é aqui mesmo E a gente vai estar colocando aqui no meio, calma aí, aqui pronto, então por favor gente, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações dos meus vídeos que eu posto Então bora lá, então a gente vai começar aqui no meio onde eu marquei, então eles vão lá para o meio Então vamos lá, calma aí, isso daqui é VIP, eu já tirei aqui rapidinho, agora vamos lá Vou acompanhar eles aqui, eita, eita Ok, já derrotaram, já vai derrotar o Naruto aqui, calma aí, estou atropelando o cara Pronto, agora sou eu, o majestoso Agora vamos lá, vou acelerar aqui Oxi, onde que eu fui parar, velho? Fui parar em outra admissão Acho que é para pegar isso Eu fui parar em outra admissão, ô louco Mano Isso daqui está muito estranho, muito estranho mesmo Tá, mas eu vou coletar aqui, acho que eles já vão vencer os meus discípulos Né, discípulos, já estou velho demais para lutar, então eles que estão lutando para mim Então vamos lá, vou ter que pegar esses negocinhos aqui que estão caindo do céu, não sei porquê É de Natal Meu Deus do céu, bag Mas o Natal, aqui é Natal no Roblox, aqui é Natal Ok, tem esses cães aqui, cães ou gatos, cães, sei lá Então vamos lá, ok, pega tudo aqui Será que eu vou vencer ou talvez eu perdi? Ok, vamos lá Então pessoal, vou estar cortando aqui porque vai demorar muito, eu acho Eu acho que isso daqui é do segundo, já é 19, 18, 17, 16 Igual o do foguete 3, 2, 1, lançamento Ok, então vamos lá 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 É galera, já voltei Agora tem o Toby de novo galera Meu Deus do céu Olha, tem um cara igualzinho aqui e eu Vamos lá, vamos lá, vamos lá Galera, por favor, gente Eu, caraca, velho Eu falei que ia cortar aqui, mas nem adiantou Por quê? Por causa que Tava em segundos Eita Caraca A Biju se foi Eita, eita O cara tá me acertando aqui, mas sou imortal Tá, então vamos ver essa luta magnífica, velho E essa luta dos tempos Uma batalha, batalhada Ok Eita, tem 2 minutos e... 2 minutos e 10 segundos Ok Hum Tá, vamos olhar por aqui Tô de olho aqui, o Naruto de novo morreu Eita, mas tem muita pessoa aqui Tá avançando, os caras tão empurrando meus amigos, né Meus discípulos Pra minha casa agora Agora não vai dar Meu Deus do céu, já derrotou um sapo ali Do Jiraya A Kurama também vai morrer Eita, a Kurama tá adivinhando, tá adivinhando Ih, morreu Morreu Nó Ok, ok Agora vamos ver essa luta magnífica, velho Olha, vem o... aqui, ele O Kakashi Depois vem o Tachi lá na frente Mas outro Kakashi lá na frente Ok, ok Agora vai derrota Eu pensei que ia derrota ao todo Mas não Eu me esqueci aqui que não seria outro Tobi Mas sim Fica amigo do Tobi Então eu já tô comandando isso daqui Pessoal Já o Tobi já é meu amigo Como que vocês estão vendo ali Ó, marcado A minha carinha Então vamos lá Agora o que que eu vou fazer Eu vou tá tentando tirar Tirar, né pessoal Vou tá tentando tirar Outra... Outro... Outras pessoas Vou tentar tirar a aldeia das outras pessoas A minha aldeia é vermelha Eu não gosto de vermelho Só gosto de verde Ok E de azul também E amarelo Então o que que a gente vai fazer Hum... Vamos ver A gente pode contra-atacar Tá... Hum... Eu acho que vou... Hum... Será que eu vou na amarela? Ah, vou na amarela Bora lá então Pronto Vou na amarela Meus discípulos Agora sim Eu queria que... A pessoa que fez esse jogo aqui No Roblox Deixasse a metade de um... A metade dos meus discípulos no Tobi Ficando... Colado no Tobi Mas todo mundo vai atacar Mas isso daqui também é bom Só pra variar Eita Acho que venci Ah, eu ganhei 56 diamantes Ok Eita, ela tá aqui Beleza Os caras derrotaram meus inimigos Eu acho Vou ver Calma aí Será que dá pra se teleportar? Não, eles tão vindo Tão vindo Tão vindo com a toda velocidade Da vida Agora sim Olha quem está vindo Eita Oxi Cadê os caras? Eita Tem muita vida Caraca Muita espanta Ela saiu do jogo Vem Ih, saiu mesmo Então eu tô comandando isso Não tô mais Só pra variar Não tô mais comandando isso É E Acho que tô dentro da aldeia Tô passando por tudo aqui Tô Andando pelas paredes Eu acho Ih, caí aqui na água Não era pra cair Mas acho que dá pra pular A chuveira Ok Então já comandei essa parte aqui Calma aí Não é aqui Eu me esqueci Agora aqui É aqui Não, também não Meu Deus Cadê? Ah, é aqui Agora a gente vai comandar Vamos ver Aqui Boa Agora Eu vou comandar tudo Hahaha Ok, ok Então vamos lá pessoal Acho que isso daqui vai ser a última Não sei ainda Vamos ver aqui Eita Eu tô com Mano Caraca Ok Olha quantas moedas eu tô Isso daqui já é bom pra construir a nossa aldeia Mas ela tá quase construindo, né? Então Eu acho que vou conseguir passar Eita Virei boneco de neve Oxi Ah, meu Deus do céu Eu vou participar de outra coisa Caraca Agora sim Agora eu vou ver você Vou ver você Meu Deus, velho Caraca Tá, tem dez Um minuto de segundo Agora é nove Oito Sete Ok Tá, não vai demorar tanto Assim, mas Dá O cara saiu daqui do negócio Eita Já tô com muita coisa aqui, velho Beleza Mano Tá ok, tá ok Vou pegar essas nevinhas aqui Esse neve Essa neve Olha que nevão, né? Ih, o cara saiu Então eu vou vencer aqui Não preciso nem mais Se esforçar Mas eu vou pegar neve, né? Então Já dá aqui Ok, ok Ok Deixa eu ver aqui 20 segundos Não 20 Não, 29 segundos Errei Ok Tô coletando aqui essas neves Por quê, pessoal? Pra eu vencer Porque se entrar outra pessoa Eu acho que não vai entrar Mas se entrar Ou eu não sei se vai poder entrar Mas se entrar, né? Se entrar Eu já vou tá Naquele esquema Todo cheio de neve Ok Eu não sabia que boneco de neve Fazia esses negócios do Naruto Meu Deus do céu Tá, mas vamos lá Vamos lá Ok Ganhei E ganhei Beleza, beleza Agora vamos ver Se já consegui aqui Ih, consegui, consegui, consegui Agora eu vou pra esse outro lado aqui Então a gente vai Acabar o vídeo Quando eu terminar De completar Todas as minhas missões Que eu inventei Pra pessoal Tudo que eu inventei Então vamos lá Ok Eles tão indo pra lá Tô vendo ali A multidão Parece que vai ter Uma música Uma pessoa chique Cantando Ih, vamos ver Aqui, vamos ver Ih, consegui, pessoal Então é isso Se vocês gostaram desse vídeo Deixe muito like E se inscreva no canal Fui E acesse também Nas minhas redes sociais Que, né? Na página do Facebook E no Instagram Fui